E aí pessoal tranquilidade não é isso aí tamo aí na correria das entregas Viremos trazer um passageiro aqui no shopping e agora vamos voltar aqui a rodoviária de Poços de Caldas aí ó Quando você chega de ônibus aí para o Poços de Caldas você desembarca ali Queria mandar um salve aí para Felipe Barbosa Felipe Barbosa entrei lá no no São Michel e ele me reconheceu Falou cara você é o Barbeiragem Poços de Caldas eu falei sou ah rapaz fiquei até sem jeito como diz Rodrigo Petti ó Não sabia nem o que falar cara o cara me reconheceu porra eu acompanho seus vídeos acompanho seu grupo lá no Face e tal Show de bola irmão obrigado um salve para você Felipe Barbosa você que acompanha aí os vídeos aí do canal Barbeiragem Poços de Caldas E aí galera tamo junto mandar um salve também para encontrei com o Sandro lá da rua Nico Duarte Fui buscar ele lá para levar e no outro local aí e acabei encontrando com ele lá cara ele também acompanha os meus vídeos então um salve para você Sandro e é isso aí trocamos uma ideia ontem ontem a gente foi conversando e tal show de bola rapaz o povo tá me reconhecendo aqui em Poços cara é muito show é muito da hora e é isso aí nós vamos gravando a nossa rotina aqui e parece que eu tinha encontrado com o Marquinhos 19 ele falou que ia voltar e foi deixar a mãe dele em aqui em algum lugar agora onde eu não sei E aí o que é que é que é que é e vamos ver se a gente acha ele aqui e olha lá rapaz que que é isso é uma moto som uma moto que faz propaganda de som isso não o cara vem de pamonha meu irmão você tá vendo só o cara vem de pamonha em cima da motinha eu vou ver se a gente para ali no semáforo ali para gente trocar a ideia com ele deixa eu dar uma acelerada aqui senão ele passa no amarelo eu fico olha aí que show de bola velho e o cara vem de pamonha del vale a mãe a del vale em Poços de Caldas aí ó ele vende na 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 carretinha aí que ele montou em cima da moto rapaz show de bola ali ó marquinhos 19 ali ó olha quem que tá aqui rapaz marquinhos 19 meu irmão e aí filho firmeza não manda um salve lá pessoal barbeiragem Poços de Caldas irmão salve salve galera ó cara gente boa hein a gente boa eu sei irmão e aí tranquilo foi levar sua mãe aonde é é e o se vamos dar um rolê então vamos lá eu vi lá o rachinha de vocês lá da com Rafael velho você ganhou né nossa velho é eu vi lá um a uma factor 125 modificada né E aí 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 e então cara tu para marcar um rolê para nós ir lá em Dayatuba velho mas tem que ser de moto é 200 quilômetros velho então eu tô querendo colocar um borozinho velho lá do 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 ditão e do do motoca e o borozinho na casa o cara mas aqui tem que ser velho você bota um escape aberto a polícia echa o saco eu borozinho você desliga acabou eu vou ferrar mesmo eu vou só o ferro sério? a tala? a tala quanto que eu vou ver se ele leva a volta e sai de lá é quanto será que vai sair um a tala? quanto será que vai sair o a tala? 300 e 300 reais ah é o preço do borozinho o borozinho é 350 350? aí você vem mandar é a bota lá ou não? não, aí você tem que pagar pro cara furar pra você instalar né o cara tem que pegar uma eu esqueci o nome é tipo uma broca dessa grossura assim aí ele fura instala e você fica aqui no controle se você quiser deixar esportivo você muda no controle você já viu lá o motoca fazendo? então então cara eu tô usando ele pra fazer a live lá e o que que você fez? compra um de computador experimenta colocar um de computador experimenta colocar um de computador compra nessas casas de computador e fala dá um microfone de mesa aí você testa bota nela e testa vou por aqui vou por aqui e a SJCAM lá é ruim? 250 pau? não dá nem pra fazer de dual cam né não dá nem pra você colocar ela pra fazer duas câmeras nossa aonde o cara vai parar véi proibido parar e estacionar tio aqui em posse de cal tem barbeiro demais pelo amor de Deus eu vou pra esquerda aqui vai subir? vai subir vai com Deus irmãozinho manda um salve lá pede pro pessoal inscrever no seu canal é isso aí valeu falou ficou com Deus irmão valeu tá bonito hein tá bonito aí ia ficar show hein é e a Bking dele hein velho que ele vai comprar hein falou é isso aí pessoal isso aí foi o Marquinhos 19 o moto filmador aqui da cidade também vamos dar um apoio pra ele lá quem puder se inscrever dá uma chegada no canal dele lá é top véi cara mó gente boa humildade total é isso aí beleza pessoal isso foi mais um videozinho aí é um encontro com o moto filmador é um encontro com o moto filmador Marquinhos 19 é nóis pessoal tamo junto fica com Deus que Deus abençoe a vida de vocês sempre por isso Obrigado.